Pessoal, estive na lojas americanas e encontrei o Playstation 4 de 1TB com 3 jogos por R$ 2.599. Também encontrei o Xbox One S de 1TB com um jogo por R$ 1.999. Na mesma loja também encontrei os mesmos produtos em promoção. Por exemplo, encontrei o Playstation 4 por R$ 2.399, 1TB com 3 jogos e o Xbox One S de 1TB com um jogo por R$ 1.799. Sendo esses os valores promocionais dos consoles na loja física. Sabemos que o preço da internet hoje ainda assim é muito competitivo, então você fica na queda. Eu compro na loja física, eu compro na internet, espero chegar. Então se você, assim como eu, não tinha paciência de comprar, ficava naquela ansiedade, eu fui treinando ao longo do tempo, comprando jogos, controles e até mesmo consoles na internet. Isso aí me ajudou muito a treinar a paciência, a ansiedade, vale muito a pena pelo desconto. Então não vai estar gastando tanto assim num console, você vai estar aprendendo a ter paciência, saber esperar, saber lidar. A questão é, muitos perguntam, por que o preço na loja é tão alto se na mesma loja na internet, na americanas.com, o preço é tão diferente, tão diferenciado, o desconto é tão grande? Por que? A loja, ela paga aluguel, ela paga o salário do gerente, dos vendedores, do pessoal que organiza a loja. Então tudo isso faz com que o produto fique mais caro sim, sem contar os impostos do município, do estado e por aí vai. Tudo isso leva ao produto ficar mais caro sim na sua cidade. Vale a pena comprar na internet? Vale sim, mas com cautela, em sites confiáveis e nunca procure uma vantagem muito grande no preço, pois isso pode ser uma cilada. Se for comprar no Mercado Livre, analise as qualificações de vendedor, quantos produtos daquele tipo ele já vendeu, o que o pessoal está achando desse vendedor, o que acharam do produto. Comprar com segurança e nunca procurar uma vantagem muito grande no desconto, no valor do produto. Sabendo que aquele produto está muito abaixo do preço, pode sim ser uma cilada. E também vamos falar sobre jogos. O preço de jogos em loja física nós sabemos que é enorme pessoal, a menos que você encontre uma promoção, e geralmente são jogos ruins, jogos que não tiveram muita saída. Então hoje eu compro tudo virtual mesmo, todos os jogos meus são digitais, 90% eu creio. Então essa é a minha dica, compra jogo virtual mesmo, certo? Eu sei que é bom colecionar, é, mas hoje em dia é complicado. Sem contar com outros fatores que eu não vou falar nesse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.